O mar desta vida, forte e vendaval Procura assolar-me com força fadal Mas Cristo, meu Mestre, guiando-me bem As ondas bravias, com forte ousadia, me faz sossegar Eu sou tão fraquinho, com alvar no mar Navego sozinho, nas ondas do mar Mas tenho um piloto que guia-me bem Por Ele, guiado, serei apontado em Jerusalém Com Cristo, meu Mestre, sem nada temer Pois Ele promete que eu hei de vencer E a todos aqueles que abrigo buscar Alcança a vitória, um lugar na glória Com Cristo morar Eu sou tão fraquinho, com alvar no mar Navego sozinho, nas ondas do mar Mas tenho um piloto que guia-me bem Por Ele, guiado, serei apontado em Jerusalém Eu sou tão fraquinho, com alvar no mar Eu sou tão fraquinho, com alvar no mar Navego sozinho, nas ondas do mar Mas tenho um piloto que guia-me bem Por Ele, guiado, serei apontado em Jerusalém Por Ele, guiado, serei apontado em Jerusalém